O que é que tá ficando atrás, quando eu sou mesmo homem, eu preciso fazer Nem sei onde fosse agora, tão grande é essa cidade Se não está agora, depois eu vou fazer Pra tentar conquistar teu coração Eu preciso te provar Que o que eu sinto é de verdade, o meu olhar Me chamou a atenção Eu preciso me explicar Tô ficando com saudade Eu preciso te provar Eu preciso te provar Eu preciso te provar Eu preciso te provar